Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Poké Watch E hoje eu vou trazer para o canal a review barra análise do boneco do KomaSan Disponibilizado pela Havre no Brasil E também irei fazer a review barra análise e barra unboxing Porque o boneco já abri, mas aqui ele não tá, é coisa Do boneco do Jibanyan, conversível que vira o Trakinian Ele vai ficar aqui do lado Pessoal, eu ainda tô na casa do meu avô Dia 15, eu vou estar na minha casa e o cenário vai estar bonitinho, beleza? Então, porque meu pai tá viajando, essas coisas Agora vamos abrir o boneco do KomaSan Eu vou colocar a câmera no mesmo lugar do meu cabelo O que vai encontrar Não tem algo na minha casa É maior que morrer Nós vamos abrir aqui Nós vamos abrir aqui Adivis cientफistas São as Essa aqui é a caixa do boneco do ComaSan Ó, dente, lado, lado e atrás O boneco que eu ganhei ano passado, no final do ano passado Ele é um pouquinho velho, mas eu ainda gosto da caixinha dele Aqui estão os papeizinhos que eu vi, esses papeis aqui O que acaba acontecendo? É um manual de como transformar, se destransformar o modelo E, isso daqui, de quase todo brinquedo de Yokai Watch que contém 11 medalhas É, vem com esse papel No relógio vem com esse papel Num pacotinho de medalhas adicionais vem com esse papel Então eu já não sei mesmo o que fazer isso E, aqui está... Ó, vou fazer um outro momento, se eu te deixar E aqui está a caixa do ComaSan com esse Ó Tá vendo? Mudo esse personagem aí Você vai lá, está gostando de Chilli, Coloc e Pua Limão Ah, a mochila sai, sabe? E... E... Vou fazer isso No caso da mochila, por favor Mas, quando é a mochila você vai ficar em pé mesmo sem mochila aí Mas, a coisa que segura aqui É porque, caso você jogar fora a embaguagem você pode guardar Usar o item Usar o soletinho, o soletinho, o soletinho, o soletinho, o soletinho, a deixar e a nadar em Yokai E, para desinformar, é assim mesmo Eu vou fazer uma foto aqui Tirar o soletinho, o soletinho, o soletinho, o soletinho, o soletinho, o soletinho e o soletinho A gente vai fazer uma foto aqui Agora, assim, vamos abrir o boneco conversivo do ComaSan Ó Deixa eu pegar uma embalagem pra gente Ó Mas, assim, se você está totalmente aberto O boneco é assim, né A gente pode tirar esse boneco E, opa, é o que veio com ele A embalagem, ó A embalagem, ó Ou uma moça Mas, aqui na foto Está o Taqnian Porque tem aqui o resultado Aqui atrás está a mesma coisa Tipo, o que essa medalha pode fazer? Que é O 1 Monaco Ou Colecionar Que é a medalha do Kaiji O Jumanian Vai virar o Taqnian Então, isso é muito bom Porque Já que o Jumanian vai virar o Taqnian É Compesa Porque as leis de personalismo E o que a gente falou O risco Os dois foram R$70,00 De R$120,00 por R$120,00 Porque Estamos na promoção Só que um hoje eu tinha comprado bem Porque ninguém vai ficar querendo Comprar hoje Porque eu caiu É É É a mesma coisa O que eu fiz Como ação Que eu faço por inscrição Para transformar E depois transformar O boneco E Aqui está O Negócio Igual Do Negócio Aqui Do Seu vinho Que Nem sempre com Yo-Kai Watch Que Vim com o Yo-Kai Watch O medalha E todos os líderes De Yo-Kai Watch As leis desse lado E Aqui está O Jumanian A folha e do ralo E Aqui está A medalha do Jumanian O Jumanian Como você O Jumanian O O O O O O O O Então, vamos lá, vamos lá. Aí depois, você vem aqui, puxa a barriga aqui, aí você puxa daqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Depois você gira, mostra um negócio assim. E põe o óculos, o óculos. E pá! Eu acho que foi o mesmo barulho da vez que eu falei do coração. Que é a barulho do yukai com a oriã, porque esse é o fio de yukai ótimo. Mas, está aqui. Ó, o traquinha, o original da rádio. E no final do vídeo, eu vou deixar ele transformado para vocês. Deixa eu postar um pouquinho. Esse é o fio formado para vocês. Um, dois. Os vedais do yukai. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal para novos vídeos assim. Eu estou acompanhando um canal que eu sei, mas estou esquecendo o nome dele. Mas, tipo, eu, sabe que o meu yukai é um ótimo. E é isso. Hoje eu resolvi fazer o mesmo negócio. Se você gostou, se não se inscreve, não se inscreve. E até a próxima edição. Se você não gostar, faz o seu like. Tchau.